Música Lá, lá, esqueleto que eu vou te matar Vamos pegar uma espada Lá, lá, esqueleto que eu vou te matar Vamos pegar uma espada Lá, lá, esqueleto que eu vou te matar Daddy, Daddy, hello mom I'm your... Cherry Bomb Hello world, I'm your wild girl I'm your... Cherry Bomb Some nature, they have strange sounds too Come on baby, let me get you That night, it's causing teenage blues You get down, ladies, you got nothing wrong Cherry Bomb Hello world, I'm your... Hello world, I'm your wild girl Cherry Bomb Hello Daddy Hello mom, I'm your... Cherry Bomb Hello world, I'm your wild girl I'm your... Cherry Bomb Mom What do we, what do we, what do we, what do we... What do we, 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 what E lembre-se de uma vez que eu assisti o Júnior e Júnior. Eu estou com o meu cachorro, meu soul me deixou.